Tô com a impressão de que alguma coisa pesada vai acontecer no momento Nossa, o que que é isso? Ah, eu sabia Você vê alguma coisa pesada vai acontecer Flying parece uma pintura viva que pulsa e dança independente do jogador Mas por trás de toda essa beleza está um jogo de plataforma estratégico e criativo Onde você combina o esforço de quatro criaturas com poderes únicos Para salvar a natureza da poluição causada por um robô ganancioso Um belíssimo jogo com aparência infantil, mas com desafio de gente grande Muito bem, Flying O que que Flying tem de importante? Bom, vamos começar lendo a descrição do jogo, tá? A primeira coisa que vocês vão notar é o grande banner escrito A comunidade ajudou a pegar esse jogo Esse foi um dos vários jogos que passou pelo processo chamado Greenlight no Steam O Greenlight é quando os jogos indie são colocados à disposição para o pessoal conhecer Ou se apresentar para ser colocado à venda dentro do Steam E aí quando o pessoal vai e vota positivamente o jogo o suficiente Eles passam pelo crivo do Steam e são colocados para ser vendidos lá dentro Então vamos lá Flying é um jogo de plataforma para o PC Em que os jogadores tomam controle de quatro criaturas originais Com suas próprias habilidades complementares Eles são os guardiões das árvores mundo As buds E apenas combinando e jogando com seus poderes é que as buds Ah não, desculpa Buds são o nome das criaturas Apenas combinando e jogando com seus poderes é que os buds serão capazes de encontrar o caminho certo Para quando a situação parece impossível Salve as árvores mundo de Dyer O secador de cabelo maluco que tem intenção de destruir Ok, as inscrições começam a ficar muito Destruindo os Hallys Deles Cabe a você controlar as quatro criaturas diferentes Com poderes únicos Guardiões do mundo árvore Tá bom, tá bom, tá bom Ele vai meio que repetir o que ele tá falando Acho que vocês já podem presumir pelo que vocês estão vendo Que ele é bastante estiloso Tá Antes da gente começar o jogo propriamente vamos falar da central da comunidade O que a central da comunidade tá falando desse jogo Muito bem É um feature que o Steam tem E vamos ver quais são as primeiras coisas que aparecem As primeiras coisas que aparecem É alguém perguntando se o jogo vale a pena É... E tem uma série de screenshots Uma delas eu vou colocar Eu vou cantar pra você a música do meu povo Alguém tá reportando um crash Mas no geral são fotos, fotos, fotos Fotos e fotos O jogo ele é extremamente bonito Então as pessoas Quando o jogo tem essa beleza As pessoas são incativadas a tirar Aí várias screenshots pra mostrar As cenas, né Os visuais que eles acabam explorando Vamos entrar no menu de opções A música do menu já tá repetitiva Ela tava bonita nos primeiros 20 segundos Ok, ele tem dois menus de opções Settings e controle Settings Eu posso determinar o tamanho Por esta barra Não vou mexer Porque senão isso vai bagunçar o Fraps Eu tenho o volume Que eu posso Mudar as coisas E língua Ok Não é uma quantidade muito grande de opções Isso é ruim Eu tenho certeza que eu vou descobrir tudo isso depois Ok Ok, questão de opções Não tem muita coisa Então vamos nos livrar dessa música de abertura E vamos começar o jogo O que você acha? Genial! Ok jogo, eu te perdoo pela música de abertura Não clique em me separar Eu me separo Mesmo eu te perdoo? Vamos lá. Vamos lá. Depois as pessoas perguntam por que eu não uso drogas. Eu jogo videogame. Presumo que aquele seja o secador de cabelo do maligno. E gente, a qualidade de animação do jogo é a mesma. Ah, eu tenho que apertar o botão A de verdade. Ok, ele tá me dando ao... Obrigado por me dizer isso. Ok. Uau, ok. O controle já tá bem estranho. Bom, vamos lá. Movimentação WASD. Tá. Hum, tá legal. Se eu segurar pra cima, ele meio que muda o padrão. Não, muda o padrão. É... Essa coisinha que vocês estão vendo piscando, eu espero que vocês estejam vendo piscando, é o mouse. Pra pular, eu tenho que apertar o botão esquerdo e... Com o direito ele canta. Ok. Ele tem uma dinâmica de pulo, ó. Apertãozinho. Apertando muito, ok. Ok, então eu vou presumir que você... Ah, eu vou sair do pulo duplo. Ok. Eu vou te falar que é meio duro controlar ele, por causa da mecânica de segurar os botões. Até aqui, nada de novidade. É um platformer normal, mas extremamente bonitinho. Aliás, graficamente ele é um espetáculo. Ok, não posso vir pra cá. É diferente do outro caso. Tem que chegar aonde está o senhor secador de cabelo e... Cantar a música do meu povo, peraí. Pega isso, porque essas sementes são importantes que é o que eu... Não posso perder isso, é uma corrente de ar. Ok, faltou quatro. Ah, muito bem. Ele é um jogo de plataforma, com criaturas com habilidades diferentes. E, obviamente, o controle é um bocado pesado, porque eu tenho que dar uma apertada mais forte no botão do mouse. E isso, geralmente não, só não é muito bom. Como é um... É um método de controle muito estranho. E esse é o secador de cabelo vestido de menina, com... Ok, dente-se. Ok, alguma coisa aqui? Não, sim. Tem que segurar W? É isso? Ah, tá. O barra de espaço faz isso, que eu não sei o que é, na verdade. W, W pra cima. Ok, ele flutua. E se você cair? Eu posso ser arremessado de novo. Então, se eu apertar pra cima, ele flutua. Ok. O controle em si, ele é duro, mas é divertidinho. Tá legal. Ele fecha os olhos e... Ok. Posso ser arremessado para outros lugares. Cara, esse jogo é muito psicodélico. Como é que eu pego aquilo? Alguém me disse. Como é que eu pego aquilo? Ah, ok. Ok, eu tenho que parar no meio do caminho. Uau, esse é um jogo que... Ok. Eu tenho que interromper o sonho. Interromper o sonho e pega aqui... Ou, 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 ou. É assim. Tá. Corta... Ah, não. Foi muito baixo. Muito baixo. Cai, morra. Aqui, ok. Aí, tem um coisinho de música. Então, eu vou cantar. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Ok. Tá entendido. Vamos lá. Não, sem explorar. Eu tenho uma vontade imensa de explorar as circunstâncias. Por que isso vai fazer a diferença? Ah, você abre os polens. Tá, entendi. Mas não é aqui que eu quero vir. Por que eu quero isso aqui? Deu? Deu. Ok. Go. É um bichinho estranho, feito de folhas e cheio de habilidades. Ok. Vamos terminar a fase logo. O jogo não se explica muito, tá? Mas... Ele é belíssimo. Indies são pessoas malucas, tá? Pra você fazer um jogo indie... Você tem que ser um pouquinho maluco e dar um segundo pulo. Ok. Ok. E agora a gente faz assim e... Ok. Nada, correnteza. Fui bem pior. Bem pior. E acordei duas flores, tinha que ter acordado mais. Ok. Próximo. Dá tempo de jogar mais uma. Dá tempo de jogar mais uma. Quero ver se dá pra eu habilitar algum desses outros personagens pra ver qual que é deles. Ah, tem coisas que só aparecem no mundo dos sonhos. E aí o tiozinho aqui embaixo. Só para as bolinhas dele, pra gente... Não tem nada aqui no mundo dos sonhos. Então, ele é uma mistura de... Como é que eu vou explicar? Ela tem uma mistura de mudança de dimensões com mecânicas de jogo, navegação. É sensacional. Gente... Eu não vou mentir. Eu tô encantado. Uou. Uou. Vocês viram isso? Que salvada. Uou. Você tem que tomar muito cuidado porque é muito botão pra você coordenar. Um erro e tchau. Você tem que saber exatamente o que você vai apertar e que hora. O que você tem aqui embaixo pra mim, garoto? Ia, sem perdão. Mas esses negócios funcionam como checkpoints. Não devem ir pra trás. Então o negócio é... Não. R. Pera, que tem que ser assim, ó. Segura o W. Uou. No meio do salto tem que mudar. Ó. Isso é uma das coisas... Uma das poluições do cara do mal. E aí, cabou-se. E aí, cabou-se. Não. Eu tô nem pensando que alguma coisa pesada vai acontecer no momento. Nossa! O que é isso? Ah, eu sabia. Eu sabia que alguma coisa pesada ia acontecer. Eu não gosto disso. Eu odeio que fazes que tem esse tipo de mecânica. Eu acho isso... O fim, dá uma picada. Não! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tá legal, eu ganhei um Ativement por ficar cantando, mas eu não sei o que te acho que eu tô fazendo. Vou trazer o ponteiro do mouse. Teoricamente, eu tenho que entrar aqui. Vou fazer alguma coisa. Tô apertando pra baixo. Tchau. 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 Fica difícil Acomendar um jogo assim Vamos lá Tá, eu peguei o item Vamos ver se isso aqui que funciona Ah Eu tenho que pegar Essas mesmas bolinhas que eu pego Elas me dão poder pra fazer algumas outras coisas Bom Então isso aqui é Imprescindível que eu carregue comigo Eu tenho que pegar E vocês, eu preciso de um que são os itens colecionáveis do jogo. Deixa eu ver, eu preciso de mais um. Deixa eu ver, deixa eu ver. 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 O jogo. O jogo é fascinante. Deixa eu ver. O jogo. Deixa eu ver. 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 切 e pert. das Idea, olha lá. Quem. Deixa eu ver. dr red io,juha, tá? Rê Roger. O que é isso? Ok, pelo visto eu não vou conseguir habilitar, já passei até de meia hora Mas o jogo não tem uma seleção de fases no momento Eu saí, voltei pro jogo Ah não, isso é completamente diferente Tem quatro coisas trancadas aqui Ah, depois que você começa o jogo ele tem uma espécie de menu, de área exploratória Aqui tá trancado Aqui tá trancado Ele procura ser intuitivo Ah, eu destranco artworks com itens Ah... Não Que tal... não Eu disse não Ok, bonitinho, feito com massinha, tá Cadê a parte que eu saio? Ah tá, é pra baixo e pouco Aqui é a parte onde eu continuo as histórias Que estranho isso O jogo é muito pirado Não quero nada disso O que que é cocô? Bom, é um jogo muito bonito É um daqueles jogos que você tem que experimentar pra saber se você gosta Tá Vamos aqui pra cima Aqui aparentemente até onde eu... Eu não sei Eu sinceramente não sei Eu tô olhando, tô observando, tô explorando Eu fui picotando os últimos minutos aí Pra colocar algumas coisas importantes E ver se eu consegui habilitar os outros personagens Eu sei que tem mais três Você tem que trabalhar com os quatro em conjunto Que é quando o jogo deixa de ser simplesmente um jogo de plataforma E passa a ser uma coisa do estilo Trini Ou pra quem é mais das antigas, The Lost Vikings E aí você vai combinando essas habilidades pra ir jogando A verdade é... O jogo ele é muito conceitual Ele é muito baseado nas sensações que você tem Nas experiências E no fato de você explorar Você só vai entender as coisas quando ela explorar Eu vou te falar O jogo ele é muito diferente Tá Ele me confundiu algumas vezes Eu travei numa parte porque eu não entendi o que o jogo queria me dizer Porque ele tava me dizendo com cores e com formas E eu... Acabei não prestando atenção nisso Então eu fiquei travado por um tempo E... Mas fora isso ele é extremamente recompensador Na verdade é muito interessante você Buscar ver o que tem ali pra oferecer Só que essa é uma linguagem que corre um risco Porque você corre sinceramente o risco de fazer com que Teus jogadores que não entendam Enquanto você escreve é mais fácil Mas você quebra a imersão do jogo Esse jogo é totalmente imersivo Mas quando você não entende o que o jogo quer que você faça Isso também quebra a imersão Porque o que coloca você é a merced da frustração Então... É... O jogo O ponto forte e o ponto fraco do jogo é que ele é conceitual demais Tá Mas ainda assim eu vou falar Eu acho sinceramente que foi uma boa compra Eu acho que vale muito a pena E eu acho que eu vou perder algumas horas brincando com isso aqui Pelo menos até ver o final dessa história É uma daquelas coisas que você precisa terminar pra falar Puxa, eu terminei Essas foram as minhas impressões Foram as minhas sensações É um jogo que vai te provocar a pensar e enxergar de outras maneiras É um jogo bonito De mais de uma maneira E... Eu acho que é principalmente o que você precisa dizer a respeito desse jogo Essas são as minhas primeiras impressões Tá Como toda vez que a gente vai conhecer algum jogo no jogadinha É... Se o jogo tem muito mais recado Se ele tem uma mensagem oculta dentro disso Que nem Little Inferno Little Inferno tem toda uma discussão filosófica a respeito disso Não pesquei isso no começo Nos primeiros... Nos primeiros 20, 30 minutos do jogo Mas talvez tenha isso aqui Também no... No Flying Talvez não tenha Talvez ele seja simplesmente um jogo onde você Abstrai, entra no seu modo Zen E vai jogar Tá Fica aí a sugestão Quer experimentar alguma coisa diferente Alguma coisa sem violência Sem destruição Alguma coisa que te provoca a pensar E repensar a beleza Eu acho que esse jogo vai ser uma boa pedida Eu acho que esse jogo vai ser duas em wildes Talvez fazer escutas Em planificações Você allez encargar Passar Vasco Te ale Eu ? Transcrição e Legendas Pedro Negri